Olhares curiosos e atentos a cada detalhe. Foi assim o dia para 140 crianças que estudam na escola municipal professora Maria da Conceição Angélica e no centro de educação infantil Pedro da Silva Mota, localizados no Jardim Guaicurus em Dourados. Eles conheceram um dia de trabalho e a estrutura do DOF, o departamento de operações de fronteira, uma unidade de elite da polícia militar. Ficamos muito felizes, sabemos que nós, policiais, somos referência para as crianças. Então agora é o momento que a gente tem a oportunidade de trazê-las para dentro do nosso quartel, mostrar um pouco do nosso trabalho, os equipamentos que a gente utiliza e também ter a grata satisfação de poder se solidarizar e entregar alguns brinquedos para elas nessa data tão importante. As crianças conheceram o helicóptero modelo esquilo do departamento. Seus instrumentos e funcionalidades, mas o ponto alto aconteceu no momento da decolagem. Uma experiência única para esses pequenos. E não adiantava nem perguntar o que chamava mais atenção nesse passeio. O helicóptero. Esse é legal. O que você mais gostou aqui? O helicóptero. As polícias e o helicóptero. Na viatura, sirenes, rádios e muita diversão e descobertas. Uma maneira educativa e alegre de aproximação da força de segurança e a comunidade. A profissão policial é uma profissão importante para a sociedade. E cativar e trazer essas crianças à realidade do que é o nosso trabalho e podermos, de alguma forma, influenciar ela para que ela pratique essa atividade de bem, que é importante para a sociedade e nos deixa muito satisfeitos. E depois de toda essa experiência, hora de receber presentes. A campanha Caixa Encantada é realizada pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul e arrecadou aproximadamente 45 mil brinquedos que estão sendo entregues para crianças e adolescentes que são atendidos em 300 instituições do estado. Mato Grosso do Sul